Os melhores itens com tema de anime você só encontra na camisas nostálgicas, e aqui na descrição com aquele descontinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma focinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Rapaziada, gostaria de agradecer muito aqui a vocês de verdade meus manos pelo feedback do vídeo parte 1. Teve muito like mesmo, na moral muito like, de verdade muito obrigado clã. A minha meta pra essa série galera são 3 mil likes e 15 mil views pra cada vídeo, beleza? O mínimo, 15k de views, 3k de likes, esse é o mínimo que eu espero pra essa série. Mas é claro que se depender de vocês, se continuar igual o primeiro vídeo, vai ser muito mais. Só avisando clã que vai ser um vídeo por semana dessa série, toda terça-feira às 20h, ou seja, às 8h da noite, toda terça-feira aqui no canal vai ter um episódio de Dragon Ball X9S. Então é isso, já expliquei direitinho, solta a intro, e vamos conferir o episódio de parte 2. Salve, galera saiadinha, tudo beleza? Marlon Chavos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, e é isso aí clãzinho, parte 2 agora, Dragon Ball X9S. Então vamos lá, cara, desculpa a demora, mas eu devia ter dito no primeiro vídeo, né, no vídeo parte 1, que só vai ter um episódio da série por semana. Assim a série fica mais longa, mais aguardada também, e tudo mais. Talvez, cara, quando eu comprar a placa de captura, na semana que vem, quando chegar, eu gravar alguma coisa no Play 3 pra vocês, ok? Eu queria, sei lá, fazer uma série de God of War, mas eu não tenho certeza, não sei se vai valer a pena, talvez eu faça, talvez não. Eu vou fazer até uma enquete na comunidade. Mas é o seguinte, vamos lá então, hoje aqui parte 2, a gente fez a primeira parte, a gente viu o tutorial básico, a gente fez a primeira missão, A gente derrotou o Hadith, certo? E vamos continuar agora com o modo história, só que pelo que eu tava vendo, cara, como eu já liberei... Peraí, deixa eu voltar. Como eu já liberei as lojinhas do jogo, eu posso tá comprando algumas coisas pra dar um upgrade aqui no Azura, né? Só que é o seguinte, cara, eu também tava dando alguns comentários, e algumas pessoas falaram pra eu fazer missões secundárias, né? As tais missões paralelas, pra que eu consiga dar um up no meu personagem, pra facilitar um pouco o modo história. No caso aqui, ó, eu vim aqui falar, só que não dá pra eu vir aqui no momento, senão eu tenho que falar logo com o Trunks, né? Mas, se não me falha a memória, por aqui vai ter umas lojinhas pra gente poder dar uns upgrades aqui no nosso personagem. Acho que é mais ali pra frente, vou dar uma olhada. Na verdade, cara, acho que vou ter que voltar mais ainda, deve ser um pouco mais pra trás aqui, né? Tem as lojas, também vai ter a loja de skins, né? Dá pra mudar a skin do personagem. Só que, é claro, né? Pra isso, você já tem que ter, assim, um avanço maior no jogo, né? Você tem que ter, assim... Tem que tá mais pra frente no jogo, vamos dizer assim, que ela é loja de roupas, ó. Só que tem que ter já muitos pontos, muitas coisas pra poder comprar, né? Deixa eu dar uma olhada. Tá vendo? Ó, eu tenho 613 ali de Monen, né? E tá vendo que é tudo caro, ó. Tudo muito caro aqui as coisas. Depois eu dou uma passadinha aqui, que nem a gente vê mais avançado na série, né? É, mas vai ter aquela loja de técnicas. Deixa eu ver se eu posso comprar uma técnica especial aqui. Comprar... Nossa, o Impulso Cameraman é a 30? 30 não, é 300 mil, cara. E eu tenho 600 ali. Rajada de energia... Deixa eu comprar isso aqui. A única coisa que eu podia comprar era isso aqui, né, cara? Deixa eu dar uma olhada aqui também, que é o seguinte. Dá pra upar o personagem, né? Eu vou ter que upar o personagem, se eu quiser melhorar, né? Deixe o atributo de bônus. Eu vou aumentar a vida máxima em 3. E o ataque básico em 3 também. Por quê? Porque nesse episódio, cara, a gente vai estar enfrentando já o Nappa e o Vegeta. E vai ser muito difícil. Tipo, eu espero que seja muito difícil, né? Mudei equipamento. Deixa eu ver. Uniforme... É, não tem como... Acho que é mudar conjunto de técnicas, né? Aqui, ó. Super Guarda, explosão meteórica... Deixa eu ver esse aqui. Rajada de energia. Pronto. No caso aqui, RT e A, né? Então vamos lá. Vamos lá falar com o Trunks e voltar pro modo história principal do jogo. Como esse meu jogo aqui é piratão, galera? Eu baixei ele no Torrent e eu não vou poder fazer as missões paralelas online. Que é as que dão mais XP pelo que eu pude perceber aqui, né? Eu andei pesquisando. Quando eu vou fazer o Dragon Ball X9 S2 vai ser melhor porque eu tenho ele no Steam mesmo. Eu tenho ele comprado, então vai ser de bom o modo online dele. Não vou ter esse problema que eu vou enfrentar aqui com o X9 S2. Porque as missões paralelas offline, elas dão bem menos XP. E eu tô até pensando em fazê-las durante o vídeo, só que eu acho que não vai ser legal, né, cara? Vamos focar a série mesmo só pro modo história. Porque aí fica até menos enrolativo. E olha que eu já tô enrolando demais aqui até. Vamos lá então, falar com o Trunks. Salve, Trunks. De boa, meu bom. Vamos bater um papo aqui. Esqueci de dizer uma coisa importante. Tem dois trabalhos principais que os patrulhos do tempo precisam fazer. Primeiro, a patrulha do tempo que você já fez para consertar os problemas que acontecem com os pergaminhos. O segundo é a missão paralela. É, vejamos. Acho que é melhor ver você... Ah! Eu vou ter que fazer lá então, né? Tutorial. Eu vou ter que ir lá e fazer a missão paralela, né, mano? Vamos lá. Vou ter que voltar. Pra não ficar... Pra não demorar muito, vamos dar uns cortes nessas partes que a gente fica só andando. O problema aqui, cara, é que a gente não pode voar nem nada. Tipo, só esses pulinhos aqui mesmo. Missões paralelas offline. Beleza? Bem-vindo, não sei o quê, não sei o quê aqui. Beleza, cara. Tutorial. Deixa eu logo avançar aqui. Beleza. Confirmar. E vai ter que fazer a missãozinha aqui com o Trunks, né? Vamos ver, vamos ver. Ah, o que parece, vamos viajar no tempo, né? Tutorial de missão paralela. Acabe com o teste de Trunks, todos os membros participantes têm as vidas esgotadas, né? Beleza, missão. Começou? Iniciar? Ah, vou ter que vir falar aqui com ele. Nossa, mano, aqui é o... Aqui é o templo do Kamisama, cara. Muito bonito, mano. O gráfico aqui é muito daorinha. Deixa eu vir aqui falar com ele. Vou ter que atravessar aquele negócio ali. Beleza. Aproxime-se de um portão desbloqueado, trave a mira nele e aperte B pra ir pra outro estágio. Beleza. Beleza, cara. Eu já entendi. É... Pra cravar a mira ali, né? Ah, tá aqui. É só apertar B, né? Montanhas. Vamos ver no que vai dar aqui. Vamos olhar no que deu, né? Chegamos aqui. É... O cenário de montanhas, né? Meio que um deserto. E tá ali o Trunks. Beleza. Vamos ali falar com o Trunks. E aí, Trunks. Boa, mano? Tem um item por aqui, né? Pra cravar a mira, eu tenho que apertar setinha. Ah, pra procurar pelas redondezas. Assim. Ah, tem item ali, ó. Tem um item por aqui. Vamos vindo. Meio chatinho, cara. Tem que apertar setinha. Outro analógico. Peraí. Deixa eu dar pra eu ir sem a setinha. Ah, nem precisa segurar a setinha. É só aí mesmo. Pegar. Você obteve material. É. Bem simples. E... Vai ter outro pra cá, né? Não. Ali é o Trunks. Tem como eu ir mais rápido? Acho que não, né? Ó, tem um negócio ali. Como é? Como é que faz a gente ir mais rápido, cara? Tá muito lento assim. Peraí. Deixa eu descer. Pegar material. Eu espero que isso aqui seja pra alguma coisa, né, cara? Sei lá. Dar um upgrade. Alguma coisa do tipo. Porque se for só pra pegar, é paia. Beleza. Tem o item pra cá. Nossa, mano. Ele é muito lento, velho. Demora muito se a gente for assim. Tem como ir mais rápido, não, cara? Tipo, sei lá, mano. Ah, não sei, mano. Se for assim vai demorar demais. Deixa eu pegar. Aqui tem outro. Sim. Beleza. E agora? Pronto. Acho que agora eu já posso falar com ele, né? Ou então avançar pra próxima fase. Cadê? Cadê o negócio, cara? Eu não consigo mirar no negócio. Tá ali. Pronto. Vamos lá. A bola de energia. E a demora. Não, não, não é pra cá que eu tenho que ir agora, ué. Não pode ser pra cá. Tem alguma coisa errada. Não é pra eu vir pra cá agora, velho. O Trunks não tá aqui. Deixa eu ver. É, não tá aqui. Eu tenho que voltar, cara. Eu fiz errado aqui. Vamos lá. Eu tenho que falar com ele lá mesmo. Ele ficou por aqui. Ô, Trunks. Essa parte do jogo, ela é meio chatinha, cara. Porque, tipo, não tem nada tocando. Não tem uma musiquinha tocando nem nada. Aí fica meio parado essa parte. Deve ser por isso que as missões paralelas off-line são chatas, né? Só, assim, pensando um pouco alto. É, vamos descer aqui. Tá ali o negócio. Perto é R3 pra poder descer, cara. Falta mais o quê? É, nossa, mano. Falta um bocado de item ainda, velho. Pera aí, vou logo pegar todos. A gente volta aqui pro negócio. Ao que parece, eu já peguei itens suficientes, né? Agora apareceu aquele negócio ali, ó. Alguma coisa nível 3 ali. Deixa eu logo falar com o Trunks. Só queria saber como é que faz pra gente ir mais rápido, cara. Não sei se tem que comer mais rápido. Não sei se tem como não, né? Beleza, uso o medidor no portão. Beleza, pra ir à próxima fase. Cadê? Cadê onde é o medidor? Pô, cadê o negócio, cara? Vamos ter que voar. Cadê? Pô, cadê o negócio? Tinha um portal por aqui, cara. Cadê? Tinha um portal aqui, mano. Ó o portal bem aqui em cima de mim, cara. Eu apertei o negócio e não foi. Beleza, vamos lá pro deserto. Vamos ver o que é que nos aguarda aqui do outro lado, né? Vai ter o Trunks ali também, mano. O Trunks sai em todo lugar. Aí virou o Goku. Tá dando TP em todo canto. Vamos descendo aqui. E aí, meu bom. O inimigo está vindo derrote. E vai ser quem? Sai Baimé? Só pode, né? É, Sai Baimé. Tinha que ser, né? Então, vamos lá. Vamos usar nossas incríveis habilidades de combate. Para acabar com o inimigo. Pera aí. Eu acho que eu não tenho ainda energia para fazer um especial, né? Pera aí. É, não tenho energia para fazer um especial ainda. E eu estou combando muito mal, cara. Eu estou jogando aquilo que eu já estava jogando antes. Pera aí. Vai em cima dele, velho. Joga direito, ô Azura. Joga direito, brother. Vou prelimorar tanto assim para derrotar um Sai Baimé. Vai ficar ruim. Novo inimigo. Dois Sai Baimés agora, né? Dois. Beleza. Vamos para cima. Beleza. Melhor ir aqui meu combo, né, cara? Pera aí. Vai lá. Aí. Especial. Rajada de energia consecutiva. Ah, no caso é isso aqui, né? Beleza. Derrotei mais um Sai Baimé. Foi até fácil, né? Vai vir outro. Vai vir... Ah, o Hadithus agora, cara. Aí vem o inimigo mais poderoso, né? Faz sentido até. Faz sentido. Beleza. Vamos buscá-lo. Até priula. Vai. Vakana. Ah, sim, galera. Felizmente eu lembrei, né? De colocar o jogo em japonês. Aí melhora as coisas para a gente. E aquela dublagem em inglês ninguém merece, né, mano? Tá priula. Eu tô sofrendo tanto assim pro Hadithus que a gente irá pros outros, né, cara? Napa e Vegeta. Eu vou ter um trabalho do caramba, velho. Se eu for querer derrotar eles. Coitado do Hadithus, né? Tirei o quê? Rank Z. Nossa, eu joguei muito bem, cara. Ganhei até um dinheirinho ali. Subi pro nível 3, né? Fragmento de energia. Fragmento de defesa, né? Beleza. Você tá salvando o jogo. Vamos voltar agora. Acho que eu vou poder dar uns upgrades agora no Azura, né? Beleza. Então isso aqui basicamente foi um tutorial pras missões secundárias, né? Pras missões paralelas offline. Agora eu posso voltar pro modo história. Deixa eu só dar aqui uma olhadinha no personalizar. Tributos de bônus. Aí ganhei mais 3. Vou colocar aqui na vida. Vou colocar... 1 na vida. Pera aí, eu ganhei 3, né? Vou colocar 1 na vida e 2 no ataque. Vou colocar no super golpe agora. Pronto. Acho que tá legal assim. É porque assim, galera. Varia muito o upgrade que tu tem que dar. Dependendo do teu personagem, da raça dele. Também do modo de batalha que você escolhe no começo do jogo. E eu não sei, né? Eu não sei qual o certo pra cada um. Então, eu vou ter que colocar do jeito que eu sei aqui. Itens de batalha. Cápsula de energia. Cápsula de energia. Ah, eu vou colocar isso aqui. Tem que ser pra alguma coisa, né? Pra alguma coisa que tem que servir. Vamos lá. Agora eu tenho que ir pra cá, cara. Vamos voltar pro modo história. De qualquer modo, cara, se eu não conseguir passar essa parte aqui. Se eu tiver alguma dificuldade. Eu jogo um pouco offline. Dou uns upgrades no Azura. E a gente volta no próximo vídeo pra tentar passar essa parte, beleza? Porque vamos ter que derrotar o Cyberman ainda. Vamos ter que lutar contra o Nappa e o Vegeta. E eles vão estar bem mais fortes que o normal, né? Vamos lá. Está na hora de voltarmos ao modo história e salvar a história. Meu Deus. Vamos lá. Estou pronto pro próximo trabalho? Estou sim. Quero sim, cara. Eu quero fazer o próximo trabalho. Estou grato com você. Obrigado, cara. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau mais um aqui. Próximo. Eu vi nos comentários do primeiro vídeo também, que tinha uma galera dando uma dica aí pra mim, né? Explicando que é uma maneira certa de usar os combos, né? Pra não ficar esgotando a stamina do personagem. Mas, pô, galera, sabe que eu sou nobinho, né, mano? Vou ter que jogar aqui do jeito que eu conseguir. Eu sou bem iniciante. Sei que o jogo já é antigo, sei que tem muita coisa no YouTube que ensina a gente a fazer as coisas certinhas, só que não é fácil, né, mano? Pra quem pra quem vivia de Budokai 3 e tem Kaixi 3, chegar aqui no Xenoverse não é coisa muito fácil, não. Aí, boa, derrotei mais um. Eita, preula. Opa. Ah, mas já foi? Ah, na verdade, foi mais ficha na máquina, né, cara? Tá certo agora. Agora eu entendi, agora agora as coisas fazem sentido, agora as peças se encaixam. Caramba, mano. Ficou muito ruim, velho. Ah, não, 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 ah, não. Sai vai me apanhar pro Sai vai me é feio, né, cara? Vai lá. Vai buscá-lo. Aí, derrotei mais um. Aqui o branco, ó. Sai vai me branco. Ele tem que ser mais forte, né? Quer de outra cor? Sabe quando ele meia de outra cor, ele é mais forte, cara. Isso aí? Ah, não, 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 não. Ah, não. Gostou que eu não sei combar, mano. Aí eu fico tipo, falando muito nos combos. Se o campeonato sempre sai vai me imagina pro Napa, olha. Que loucura. Derrotei mais um. Próximo. Vai buscá-lo. Ótimo. Olha só o combo que eu fiz aqui agora, velho. Beleza, derrotei mais um. Um tempo eu vou aprender, né, cara? Não é possível que eu não aprenda a combate. Vai lá. Ai. Que isso, brother? Tô errando até o ataque aqui, velho. Até pra mirar no cara eu tô errando. É muito Sai Bai Man, cara. Cadê o meu time pra me ajudar, velho? Derrotei mais um. Saca arde aqui o negócio. Beleza. Próximo. Beleza. Ah, não, velho. Não defende, porra. Pelo amor de Deus. Leva o ataque aí, caramba. O Sai Bai Man defendendo meus ataques, mano. Eu tô me sentindo radites aqui, pra ser exato. Sai Bai Man defendendo meus ataques. Pode o negócio. Eu já tô com metade do meu HP. Bem menos na metade. Ah, assim. Não vou conseguir derrotar o Nappa de jeito nenhum. Quem dirá o Vegeta. Fim. Nossa, eu tô todo... Olha. A roupa toda... Nossa. Eu vou perder. Vou tirar um Z aqui, ó. Um Z, tá ligado? Que é bem abaixo do A. Eu tirei um A. Podia ser um S. Podia ser bem melhor. Mas eu acho que é porque eu não fiz uns combosinhos decentes. Mas tudo bem. Vamos lá. Subi de nível. Ganhei mais três pontos pra upar aqui o personagem, né? É... Próximo. Vamos ver se eu vou conseguir fazer mais alguma coisa aqui, cara. Que eu duvido muito. Aí, cara. Chegou o Nappa, então. Vamos ver se eu consigo vencer ele, né? Que eu duvido muito, cara. Com esse pouco HP que me resta. Ah! O HP reseta, né? Ainda bem, mano. Pensei que ia ter que lutar com aquele HPzinho. Beleza. Que bom que o Piglo tá me ajudando aqui, pelo menos, né? Mas, cara, assim... Meus combos estão tirando só isso aqui do Nappa aqui, hein? Já do Vegeta, brother. E olha que o Piglo tá me ajudando. Pô, já foi? Pô. Ah! Aquela fumoza parte, cara. Só que a gente sabe que ele não ataca com a... Ele não ataca com a mão. Ah, com a mão sim, cara. Tava confundindo com o outro especial do Nappa. Já ataca com a mão mesmo. Coitado do Piglo. Se foi. Agora ficou só eu mesmo contra o Bruto aí, ó. Agora vai ficar difícil aqui, né, mano? Ah, mas o Kuririn tá me ajudando, né? Já é alguma coisa. O Kuririn é o Kuririn, mas já é alguma coisa, né? Qualquer coisa, né? Se... Como já falei, se eu não conseguir passar essa parte, eu... Eu tento de novo depois, ok? Eu dou um upgrade aqui no Azura. E tento da próxima vez. Mas só tira muito pouco HP meus hits, mano. Meus combos. Bem pouco HP. Aí. E olha, que nem tá atacando com o especial direito, né? Tentando mais só no combo. Ah, tá aqui o Gohan ajudando também, ó. De alguma coisa. Eu vou ter que apelar, Clã, com esse combo que eu tô fazendo aqui, que eu tô achando ele mais fácil de fazer e tá dando um resultado melhor, né? E aí? E aí? O que é isso? Agora azedou mesmo, mano Agora azedou feio aqui pra mim, cara Agora foi que azedou muito aqui Não vou conseguir, cara Com esse baixo nível que eu tô aqui no momento Eu não vou conseguir, cara Mano, eu tô muito fraco, velho E agora que eu tô sozinho Contra o Nappa, velho Antes eu tinha ajuda, né? Ele tava só focando em mim Eu acho que o Nappa Eu vou conseguir vencer, cara Mas o Vegeta não O Vegeta não tem como, cara É absurdo eu pensar que eu vou conseguir vencer o Vegeta Ai Ai, ai Ah, droga, velho Vai lá É, boa Venci ele, mano Agora só o Vegeta, mas o Vegeta não tem como não, velho Mesmo com a ajuda do Goku Venceu o Vegeta É absurdo Talvez eu ajude o Goku sendo suporte, né? O Goku ataca e eu só fico lá Pelos cantos atacando sempre que eu puder Ah, Betis, assim Assim não rola, né, cara? Assim não rola, né, mano? Nossa, ele é muito forte, mano Ele é muito forte Ele é muito forte, cara Ele é muito forte, velho Olha lá, Goku Tu pega ele por um canto Eu pego pelo outro Nossa, eu tô com bem pouco HP, velho Vai lá, vai lá, vai lá O Mochiroi, Jô Dan O Mochiroi Nossa, olha Ah, não, cara Nossa, eu te esquivar do Kaioken Quer dizer, do Caligun E fui pra cima Feito um bote Peguei um rank o quê? Peguei um rank Cadê o rank, cara? Ah, não vou pegar rank, né? Então Eu vou voltar Beleza E vou dar os upgrades aqui nele E vai ser o seguinte Claro, no próximo vídeo A gente continua, beleza? No próximo vídeo eu tento de novo Só que desde já Eu já vou aqui Aumentar aqui nos bônus, né? Eu vou atribuir mais aqui Vou colocar mais um na vida E um no ataque básico E um no super golpe Comentem aqui Beleza? Os upgrades que você recomenda eu fazer Pra eu passar com mais facilidade Porque eu quase consegui até, né? Tipo, cheguei até um pouco perto Porque esse Vegeta aqui Nesse primeiro momento Não precisa tirar o HP dele todo Só precisa tirar uma parte Aí transforma em Ozaro A gente recebe reset de HP Se eu não me engano E continua a missão Mas basicamente é isso Terço aqui e a gente se vê Na parte 3, ok? Não esquece, claro De deixar o seu like Nesse vídeo pra ajudar Se inscreve no canal Para não perder Os próximos vídeos também, beleza? Seus meus manos Valeu, falou E tchau!